Quando acordei pela manhã Senti um perfume E há muito tempo não sentia Rolei depressa ao meu redor E aportei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com uma toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos recos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçado no desejo Na doação total Perdido na loucura Adeus, beijo A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco nós dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair de nossas bobas Mas o prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçado no desejo Na doação total Perdido na loucura desses beijos Obrigado, champeta